temos que ter essa sensibilidade de levar informação de qualidade aos seus ouvintes. Parabéns também aos ouvintes por sempre procurar conhecer um pouco mais do seu direito e procurar divulgar, né? Divulgar o seu vizinho, divulgar aquelas pessoas que nem sempre tem acesso a informação, né? A gente deseja um grande sábado, boas festas, né? E espera em breve retornar novamente ao programa. Muito obrigado, bom final de semana. Final da edição de hoje do nosso Alerta Geral, mais uma vez, agradecendo o seu carinho, sua audiência, desejando a você um excelente final de semana em instantes no site seragora.com.br você tem na íntegra todo o programa de hoje, você pode acompanhar, tá bom? Um ótimo sábado e o nosso encontro não se esqueça na segunda-feira às sete horas. Um abraço e até lá então. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Esta sequência tem os seguintes apoios. Milênio, decorações e presentes, bom gosto, luxo e sofisticação reunidos em uma só loja. Você pode receber a equipe da Milênio em sua casa sem compromisso, em crato, juazeiro ou barbalha. E atenção noivas, faça sua lista de presentes com a Milênio, que tem tradição e qualidade. Milênio, decorações e presentes, com ótimas condições de pagamento, desconto à vista e parcelamento no cartão. A Milênio fica na rua São Luís, quatrocentos e trinta e oito no centro em Juazeiro do Norte. Telefone trinta e cinco sete um trinta e seis noventa ou WhatsApp nove oito oito dezoito quatro um meia meia. Destaque pré-vestibulares, o pré-vestibular de quem chega na frente, destaque a prova muito mais, tem método de ensino eficiente, professores qualificados, o curso e o destaque é testado e aprovado e o preço menor em toda a região faz a sua hora, não espere a conta e feio. Rua São Francisco, quatorze e quinze, fone trinta e cinco onze, cinquenta e um vinte e seis. Próximo vestibular, o destaque é você. Somos um sábio. Pássia Filgueira Ateliê Alta Costura. E mais beleza aos seus momentos especiais com as nossas opções de vestidos e ternos. Casamentos, formaturas, debutantes, todas as suas memórias serão ainda mais inesquecíveis. Noivas, venham conferir a nossa deslumbrante seleção. E mais, todas as nossas peças são ajustáveis. Visite-nos, Avenida Teodorico Teles, quatro sete dois, São Miguel, em Crato. Cássia Filgueira Ateliê Alta Costura. Ligue ou mando ats nove nove meia quatorze oito três vinte. A imagem pessoal é uma importante ferramenta de marketing. Vestir-se bem e adequadamente tornou-se uma necessidade nos tempos modernos. A Flor de Canela é uma loja que comunga com esse pensamento. Na Flor de Canela, você vai encontrar a roupa certa para cada ocasião respeitando o seu estilo. Marcas como lança perfume, acostamento, triton e outras. Desconto à vista e parcelamento facilitado. Flor de Canela. Avenida Duque de Caxias, sessenta e um lá, pinto madeira em Crato. Visite-nos. Seu olhar diz muito sobre você. Por isso, entregue-se aos cuidados de Amanda Sobrancelhas. Design de Sobrancelhas, limpeza de pele, barba, micropigmentação, sobrancelhas, lápis, delineador, lábios, couro cabeludo, cicatrizes e vitíligo. Alongamento de cílios fio a fio, permanente de cílios. Agende o seu horário e fique ainda mais vela. Amanda Sobrancelhas, Rua Delmiro Gouveia, seiscentos e treze salesianos. Telefones trinta e cinco doze, cinquenta meia cinco ou nove 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 cinco nove oito nove dez. Rádio Som Zunsaade. Lojas em Juazeiro do Norte Ceará, nos bairros Centro e Salesianos. Telefones trinta e cinco onze zero um zero um e trinta e cinco sete dois oitenta e quatro quatro meia. Cimara é conforto e beleza natural. Cimara. Cimara. Rede, som, Zunsaade, com muita amizade, muita música no ar. A mais popular está juntinha de você. O Brasil inteiro está em um só coração, viu? Rei de Som Zunsaade, a mais popular do Brasil. Aqui, você ouve positividade, alegria e só música boa. Tá com tudo. A melhor rádio. Som Zunsaade, som Zunsaade, som Zunsaade. Oito horas e quatro minutos. Bom dia, meus amores. Cê tá aguardando a Fabiana Moreira? Ai, gente, hoje a Ricácia e o Muniz no horário com você, tá bom? Vamos passar o final de semana gostoso? Sábado gostoso, final de semana tudo de bom. Pra você que já está de rádio ligado aqui na sua cento e seis vírgula cinco, tá bom? Avisa que Ricácia e o Muniz vai passar essa manhã gostosa com você de sábado. Pra curtir o seu melhor final de semana na sua cento e seis vírgula cinco. Me conte aí como foi, né? A sua noite de fogueira de São João foi tudo em parça e com muita alegria. Reuniu os amigos, os vizinhos aí na calçada. Passaram até um bom tempinho aí na fogueira, foi? Dançaram aquele forró gostoso? Que coisa boa, gente. Então você que tá despertando aí pro seu final de semana, pro seu sábado, sintoniza na cento e seis. Uma manhã bem feliz, tá bom? Pra todo mundo que já tá de rádio ligado aqui na Mãe Popular do Brasil. Fica à vontade, gente, pra pedir música, pra mandar beijo, pra mandar alô. Aqui no Tá Com Tudo, da Fabiana Moreira. Hoje não tá aqui, mas... Provação de semana de volta, tá bom? Então, tô hoje aqui, ó, só pra passar aqui uma manhã gostosa. Pra matar a saudade do final de semana, que eu adoro de paixão, tá aqui na cento e seis, tá bom com você? Posso pedir música à vontade. Trinta e cinco, vinte e três, setenta e nove e cinco. Nove e oito, meia nove, quatro, nove e meia nove. Começando o Tá Com Tudo, do seu final de semana com Ricácio e Amuniz. Soltando o cabelo e sendo feliz com vocês, meus amores. A mais querida de Iguatul, canal A, completa.